Brr Uh Talhar moicano FG Produção Skua Skua, Skua, Skua Negra Deskiri Da faze, da faze, da faze, da faze pa mii Da faze, da faze, da faze, da faze pa boi Da faze, da faze, da faze, da faze pa nos Da faze, da faze, da faze, da faze, da faze pa mii Da faze, da faze, da faze, da faze pa boi Da faze, da faze, da faze, da faze, da faze pa nos Da faze pa nos Da faze pa nos Da faze pa mii Da faze pa boi Da faze pa familyi Da faze pa nos Da faze pa mii Minda faze pa pó, Minda faze pa famíli É deusakuma, 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 deusakuma Uuuh, uuh, uuh Deuskiri Eilisah, 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 Eilisah Eilisah, Eilisah, Eilisah Mãe me desceu, uuuh! Sari strana! Ha! Tô cura pão campanão! Sima a xuxa, tava aí teveu! Uh! Sari strana! Sa, 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 uuh! Sari strana! Sari strana! Sari strana! Esquais com a nega Esquais com a nega Serestrado Serestrado É deusankumã, 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 deusankumã Serestrado Ominizami jambai Ha 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 ha